Quando vier o Filho do Homem, você estará à direita ou à esquerda. Nós estamos celebrando Jesus Cristo, o Rei do Universo. É uma promessa e uma certeza que nós temos que seremos julgados. Quando vier o Filho do Homem, os que estiverem à direita, Ele dirá, vinde, benditos do meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. É um reino preparado para nós. Deus preparou a eternidade. Deus preparou o céu. Deus preparou a sua casa para nós. Mas, para nós irmos para essa casa, precisamos primeiro praticar as obras de misericórdia. E Jesus praticou a grande obra de misericórdia, a obra de salvação. Ele nos salvou. Ele veio, Ele se encarnou, nos ensinou. fundou a igreja, instituiu os sacramentos. Foi perseguido, morto, ressuscitou. Não desistiu de nós. Um rei não desiste do seu povo. Deus não desiste da humanidade. E por que nós desistimos de pertencer a esse reinado eterno? Portanto, ir para esse reinado eterno, ir para a eternidade, ir para o céu, não depende somente da sua devoção. Não depende somente da sua participação na santa missa. Não depende somente da sua confissão. Não depende somente de você ser batizado. Depende também da sua caridade. Quando o seu coração, que é sempre amado por Deus, se torna uma extensão do coração de Jesus para amar, abraçar os outros. Aí sim, você está abrindo as portas do céu. O amor, a misericórdia é a chave para abrir a porta do céu. É quando nós vamos ao encontro das necessidades e é que Jesus apresenta as necessidades do outro. Quando eu estava com fome. Quando que Jesus estava com fome? O outro que estava com fome. Eu dei comida. O outro que estava com sede, eu dei bebida. O outro que era estrangeiro, eu acolhi. O outro que estava nu, eu vesti. O outro que estava doente, eu fui ao encontro da sua necessidade, para suprir a sua necessidade, no seu sofrimento, ser um apoio. E o outro, quando estava preso, eu fui visitar. A presença da igreja no mundo é a manifestação clara da misericórdia, da manifestação dessas obras de misericórdia na humanidade. Mas eu, você, devemos fazer tudo isso sem querer aparecer, mas somente para o bem do outro e para o reinado do céu. Ser bendito, ser abençoado, ser santo, se santifica mediante o amor. Quem reina na sua vida? Quando não amamos, quando não damos a água, quando não damos a comida, quando não acolhemos o estrangeiro, quando não vestimos o lu. Quando não suprimos a necessidade de um doente, quando não visitamos aqueles que, por diversos motivos, por piores que sejam, estão presos, devemos visitá-lo. Muitos dizem, não, que sejam destruídos. Nós fomos rebeldes, pecamos e Jesus não nos abandonou, não só veio nos visitar como permaneceu conosco. É por isso que a igreja não desiste de nenhum pecador. A igreja quer sempre a salvação e nós não podemos desistir de ninguém. Sejamos santos, sejamos benditos, sejamos benditos, participemos dos sacramentos, mas não esqueçamos do amor. Amém.